Oi, oi gente! Hoje eu vou mostrar o antes e o depois de Simba. Como será que ele ficou? Como vocês viram no vídeo anterior, ele foi pro pet shop e voltou muito fofinha. Vamos lá, chega de enrolação e vamos ao que interessa. Vou mostrar primeiras fotos e depois ele como tá agora. E aqui está o resultado. Olha como ele tá fofinho. Ele tosou fofinho. Eu não, né? O tosador. Tosou fofinho. Tá bem fininho agora. É bom porque não fica cobrindo os olhos dele e nem entrando no nariz. Tosou as patinhas. Olha, as patinhas tudo tosadinhas. Cortou as unhas das patas da frente. As de trás não precisaram porque já são curtinhas. Tosou a barriguinha. Olha, olha essa bebê. Eita, tem que furar isso aí. A barriguinha dele aqui, ó. Tá bem fininha. Tosou o bumbum. Simba. Simba. E um pouquinho aqui de lado, né, bochechas. E ele tá assim fofinho agora. Se vocês gostaram de como ele tá, comentem aí e deixem o seu like. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Eu ia me esquecendo de avisar a gravatinha dele. Olha, ele ama essa gravatinha. O problema é que ele ama pra morder, não pra colocar nele, olha. Ele roeu aqui, isso aqui, olha. Ele tava roendo e eu tava na hora, do lado dele, no safá. Só que eu não sabia que... Eu achava que era o osso que ele tava roendo. Mas ele tava roendo uma coisinha na gravata. Tchau, gente.